Música Lidiane Barbosa já esteve algumas vezes aqui conosco no nosso programa e mais uma vez ela volta porque ela sempre faz aquelas receitas super saudáveis, todo mundo adora. A receita de hoje inclusive você aí de casa já viu é um pão funcional e mais uma vez Lidia a gente pergunta quando se fala em funcional o que quer dizer um alimento funcional? Um alimento funcional é que possui insumos que trabalham para o nosso corpo, são gorduras boas, são açúcares bons, sementes que vão ajudar a diminuir a gordura ou que tem bastante ômega 3 que trabalham para o nosso corpo. Quer dizer, alimento natural. Alimento natural. Um pão natural, nada melhor do que isso. Ele não tem glúten, não tem lactose, nada disso? Não, nada disso. Sem glúten, sem lactose também. Não engorda? Não engorda. Maravilha, perfeito. Inclusive você faz um trabalho de personal cook. Isso quer dizer o que, Lidia? Você vai na casa das pessoas ensinar a cozinhar? Isso, está sendo muito bacana. Eu vou na casa das pessoas ensinar a cozinhar de forma saudável. Como utilizar o óleo, como não utilizar o óleo, né? Essas substituições de farinhas. Mas a pessoa me passa qual é o prato que ela mais gosta de comer e eu transformo aquele prato em um prato saudável. Olha só, gente, que interessante. Realmente, todo mundo nessa era, nessa geração saúde. Bom, pessoal, chega de falar, porque agora é hora de aprender a cozinhar esse pão funcional. Ou seja, você pode substituir aquele seu pão do dia a dia por esse pão funcional. Anote primeiro os ingredientes necessários. 250 gramas de mandioca cozida, meia cenoura, um ovo, duas colheres de sopa de açúcar demerara, que você encontra em casas de produto natural, Bom, primeiro a gente vai colocar a mandioca já cozida, somente na água, sem sal. Depois da cenoura cozida também, o ovo, o leite de coco, os 200 ml, o açúcar demerara e a manteiga. Os ingredientes já estão no liquidificador, agora é só bater até virar uma mistura homogênea. A mistura vai ficar homogênea, assim, vai parecer um purêzinho. E aí a gente vai acrescentando, aos poucos, a farinha de arroz integral. A farinha de arroz. Eu vou acrescentar a farinha de linhaça. A chia. E por último, o sal verde. O sal verde é uma pastinha que eu faço com sal marinho, manjericão, salsinha, alho e cebola. Só bater no liquidificador que fica um sal mais nutritivo. E agora é mão na massa. E por último, o fermento. Depois que a gente coloca o fermento, mexendo delicadamente, pra não ter problema com o crescimento da massa. Bom, agora a gente precisa deixar a massa descansar por 20 minutinhos. Pra gente saber exatamente o ponto da massa, a gente faz uma bolinha e coloca num copo com água. Quando essa bolinha subir a superfície, é porque a massa já tá pronta pra ser trabalhada. É um truque pra não grudar nas mãos a massa. Quando for trabalhar, deixa as mãos molhadas. E aí a gente consegue fazer as bolinhas sem grudar. Depois das bolinhas feitas, a gente vai colocar no forno. Temperatura 180 graus. Ele precisa estar pré-aquecido. E ele vai ficar por 20 minutos assando. Depois de 20 minutos, vamos ver se eles estão prontos. Essa receita rende aproximadamente 20 pãezinhos. É ótimo pro café da manhã, pra um lanchinho da tarde. Aqui a sugestão é um patê de atum com biomassa de banana verde. Então, esse é um presente da forma bela. É um kit bem bacana. Muito obrigada.